O debate continua. Eu aqui, contando com vocês aí. E a Câmara dos Deputados aprovar a regulamentação de transporte coletivo do Uber, que na realidade não é do Uber. A manchete aqui é tendenciosa e faz uma publicidade com a empresa americana. No Brasil tem o Uber, tem a Cebife e tem a 99, certo? Que é um sistema de como se fosse carona compartilhada, mas na realidade é um serviço de táxi. A única diferença é que é chamada por aplicativo. Estava na Câmara para ser votado e o Uber, essa última semana, eu vi a única empresa fazer uma publicidade muito chamativa, assim, falando que os direitos e tal, batendo muito forte e falando que o Senado havia aprovado como os deputados não iriam acercear essa liberdade. Mas os deputados aprovaram. E não vai ser exigida a placa vermelha. Agora o texto vai para a sanção do Presidente da República, que deve vetar ou não. Aí depende do critério do Presidente da República. Uma grande vitória. Eu sou a favor da liberdade de comércio. Eu acho que isso veio para democratizar o transporte no Brasil, facilitar a vida do brasileiro. Uma vez que aqui, falando particularmente aqui de Curitiba, os taxistas, você chama o taxista, eles demoravam muito para te atender. Eu, quando usava táxi, cheguei a esperar até 30 minutos para que o táxi viesse até o local onde eu tinha pedido. Essas empresas que chegaram com o aplicativo, estão agilizando essa situação. Eu acho que os taxistas que são contra devem se atualizar e formar um grupo, formar um aplicativo e trabalhar no mesmo sistema. E ter preço compatível com a nossa realidade. É isso que essas empresas ganham. É uma coisa de mercado, de concorrência. Quanto mais você correr, mais você arrecada. É um processo natural isso. Os taxistas tinham, no Brasil, uma reserva de mercado. Daí, só eles podiam. Passava a placa do pai para filho e ia a uma sucessão sem fim. Daí apareceu o Uber, que é uma empresa americana. Daí, já apareceram as outras, que chegaram aqui no Brasil clandestinamente, através desse ou daquele grupo. Hoje, já estão estabilizadas, principalmente aqui em Curitiba. Essa regulamentação do Congresso veio numa boa hora para acabar com esse conflito entre as empresas de aplicativo com os taxistas, que houve muito aqui em Curitiba, já teve pessoas sendo confundidas. Pessoas particulares indo com a mãe, levar a mãe no médico, ser confundido com o motorista do Uber. Ainda não vamos esperar para ver como vai ser essa regulamentação dessa lei. Espero que o nosso governo, infelizmente, o nosso governo só pense em arrecadar. Espero que ele não crie nenhum tributo para essas empresas muito altas. Por quê? Os taxistas, quando reclamam, reclamam com uma certa razão, porque as prefeituras cobram muito alto a placa dos taxis. Então, as prefeituras, onde tem taxista, devem rever esse processo também, devem alterar esse processo uma vez que o aplicativo veio para ficar. É muito interessante. Eu não sou contra o taxista. Eu acho que os taxistas apenas têm que se adaptar à nova realidade. É só isso. Isso é uma tendência mundial. Claro que tem seus defeitos, tem seus problemas e tal, mas isso deve ser cumprido a lei. Precisa ser organizado. Como uma outra preocupação, que eu já vi aqui, do próprio Uber. Quando o cara chama o Uber, o Uber não vem, mas vem a conta antes do Uber chegar, isso tem que ser revisado. Mas, para adequar isso, existe o PROCON. Existe isso também. Se você chama o Uber, depois você cancela, você paga uma taxa. Mas, tem muitas vezes que o Uber cancela, o motorista cancela a sua corrida, mesmo assim, porque é tudo automatizado, o Uber manda a cobrança da tua taxa. Existem alguns clientes do Uber em Curitiba que estão com esse problema. Foi no PROCON, mas ainda não teve uma resposta. É interessante a regulamentação. Seja bem-vinda. Ainda bem que não precisa usar uma placa diferente. Eu acho que isso é legal. Eu não concordo com Curitiba, que obrigou os Uber a se identificar. Isso fica muito à mercê dos bandidos em Curitiba. Mas, tudo bem. Tem as suas falhas e tem as suas benesses. Então, vamos torcer que dê certo. Espero, sinceramente, não só o Uber, todas as empresas de aplicativo se dê bem. Porque nós precisávamos aqui, principalmente em Curitiba. Eu posso falar por Curitiba. Você pedia um táxi, demorava pra caramba para o táxi chegar. Hoje, não. Você tem alternativo. Você pode pedir esse aqui. Tem três. Ainda só tem três aplicativos aqui em Curitiba. O 99, o Uber e mais outro aqui que agora eu não lembro o nome. Mas, tudo bem. Não vou fazer propaganda para eles porque eles não estão me pagando nada para falar deles também. Então, é só aplicativos. Você faz a opção pelo melhor que você achar. Tá bom? Um abraço. Não se esqueça de dar o like aqui. Não se esqueça de participar aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é isso?